Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Bom, nesse capítulo ele começa com a primeira frase dizendo assim A vida é sofrimento, isso está claro. Não há verdade mais básica e irrefutável. Então aqui esse capítulo o tempo todo ele vai trazer essa ideia de que a gente tenta fugir desse sofrimento sempre em busca do prazer, do alívio, daquilo que é mais conveniente. Entretanto, isso não é o que é mais significativo, mais valoroso, mais importante na nossa vida. Portanto, a proposta aqui é justamente essa reflexão no sentido de que a gente consiga nortear mais o nosso comportamento adiando a gratificação. Esse também é um tema que eu sempre converso com vocês aqui no canal o tempo todo que é aquele exercício de a gente conseguir realmente abrir mão das gratificações, das recompensas imediatas em prol daquilo que é mais importante. Ele vai defender bem essa ideia de que tudo que é conveniente é como se a gente estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete. É se esquivar de uma postura de responsabilidade. Portanto, essa é uma regra também muito auto-explicativa. Ela quer dizer exatamente isso, traz essa reflexão para que a gente consiga pensar quais são esses valores a longo prazo e realmente se comprometer com eles. A regra oito chama-se Diga a verdade ou, pelo menos, não minta. Nessa regra, além de ele estar propondo claramente essa ideia de não mentir, já que a gente está falando sempre da melhoria do caráter, desses valores morais e da gente buscar sempre o melhor, aqui tem um elemento interessante também que é o Diga a verdade. E no Diga a verdade também tem uma conotação importante no sentido de posicionamento. Aqui surge outro link daquele aspecto do individual e do coletivo. Ele vai dizer o quanto é importante o posicionamento, o dizer a verdade, ao passo de que não dizer é uma omissão. Você também se omite quando você não se posiciona. Ele até cita em algum momento aqui uma frase do Vitor Frankl que diz assim A existência do indivíduo desonesto e inautêntico é precursora do totalitarismo social. Então, muito esse sentido de que a tua omissão também causa algo. Você também é responsável por algo quando você não diz aquilo que é importante para você. Então, aqui ele suaviza essa regra dizendo pelo menos não minta, não manipule alguma situação. E aí, claro, ele vai descrever tudo isso no nível individual também da tua vida, das tuas relações mais importantes e significativas, para você ser autêntico, verdadeiro e transparente com tudo isso. Mas acho muito interessante esse detalhe dessa regra, que é a tua posição, a tua responsabilidade enquanto indivíduo perto do social, do coletivo, do teu posicionamento. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. E aqui também a gente está falando de uma regra bem auto-explicativa. Traz essa ideia de que a gente tem a tendência de entrar numa conversa, mas que a gente não está ouvindo a outra pessoa. A gente vai para a conversa para colocar o nosso ponto de vista. Ou você sempre vai julgar aquilo que o outro está dizendo a partir da tua perspectiva. Aqui a gente pode até resgatar uma premissa central da terapia cognitivo-comportamental sobre aquela ideia de que não é que existe uma realidade específica. Existe como a gente percebe essa realidade. É a percepção que eu tenho, é o recorte que eu faço. É como esse desenho da figurinha aqui. Então, é essa ideia de que o outro tem outro ponto de vista. Só isso. E às vezes não bate com como eu vejo. Com esse entendimento, a gente diminuiria esse nosso senso autocentrado de que a gente tem uma verdade que é a certa. Consequentemente, a gente diminui a nossa arrogância. E aí resgata essa ideia, então, da regra, que é aprender a presumir que, de fato, o outro pode estar falando algo que você não saiba. Para realmente tentar aprender. Para realmente ter troca. Ou para que, talvez, você absorva algo que, a princípio, você não via, não sabia, não pensava dessa maneira. Nesse capítulo, ele vai citar bastante Carl Rogers. Sobre a escutativa. Sobre como a gente aprender a escutar alguém sem julgamento. Então, basicamente, aqui é para a gente diminuir essa questão autocentrada e diminuir também a nossa arrogância. A regra 10 se chama, seja preciso no que diz. Nessa regra, ele vai resgatar um pouco a ideia da regra, fale a verdade ou pelo menos não minta. Que essa é a ideia da autenticidade, do posicionamento. Aqui, ele vai detalhar mais essa questão de ser preciso na linguagem. Em definir as coisas. Então, aqui, a gente está dizendo que a precisão, o ter clareza, ter objetividade é muito importante. Aqui, ele está falando e frisando a importância da gente ser claro e preciso naquilo que a gente quer, naquilo que a gente diz. Muito em função daquele processo de saber onde a gente quer chegar. Até porque, se você não tiver clareza em que ponto você está, em que ponto você quer chegar, qualquer caminho serve. Você não sabe qual caminho tomar. E aí, vou citar aqui, logo no final, ele diz assim. Você precisa determinar aonde está indo a sua vida, pois não conseguirá chegar lá a menos que se mova naquela direção. Perceba seus erros, articule-os, esforce-se para corrigi-los. É assim que você descobre o significado da sua vida. Especifique seu destino e trace seu curso. A regra 11 é, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. E aí, esse capítulo, ele vai perpassar vários aspectos, mas brevemente, para a gente destacar aqui algumas coisas, vai ser sobre essa ideia de que é importante a gente correr riscos. Então, aqui essa analogia com as crianças é isso de deixar as crianças correrem riscos. E até conto uma história para contextualizar isso, mas a ideia central é essa de que, às vezes, a gente vai cercando de tantos cuidados e isso não é o natural. Faz parte do nosso desenvolvimento aprender a lidar com riscos e, principalmente, a lidar com frustrações. Finalmente, a regra 12 é, acaricie um gato ao encontrar um na rua. Essa regra, que tem até um título bem peculiar, ela vai dizer bastante sobre vulnerabilidade, sobre como lidar com as grandes dificuldades ou com aquilo que a gente não controla e que, por vezes, traz um sofrimento muito grande. Esse é um capítulo belíssimo, eu já até citei ele aqui outras vezes. Ele vai fazer toda uma construção, primeiro, discutindo sobre a questão da limitação. E aí, eu vou ler um trecho, que é um dos meus trechos favoritos aqui do livro. Imagine um ser que é onisciente, onipresente e onipotente. O que falta para um ser assim? A resposta, limitação. Se você já é tudo, já está em todos os lugares o tempo todo, não há mais aonde ir e nem nada mais a ser. Tudo o que poderia ser já é e tudo o que poderia acontecer já aconteceu. E é por isso, continua a história, que Deus criou o homem. Sem limitações, não há história. Se não houver história, não há o ser. E aí, ele vai dizendo, né, o quanto que essa história tem ajudado a lidar justamente com a fragilidade. E aqui ele vai contar histórias muito bonitas, muito difíceis de superação, ou de lidar com a dor, com o sofrimento, com aquilo que a gente não consegue mudar. E que não é o que a gente gostaria de estar passando, ou que acontecesse na nossa vida. Então, o primeiro aspecto é entender que realmente a limitação faz parte. E aí, uma das coisas que ele vai propor pra gente conseguir fazer, quando estiver passando por situações ou épocas de vida em que algo muito difícil está acontecendo, é mudar a nossa unidade de percepção de medida do tempo. É a gente começar a viver realmente um pedacinho de cada vez, um dia de cada vez. E aí, junto com isso, até fazendo o link com o nome do capítulo, o nome da regra, ele vai dizer, pra gente começar a prestar atenção em pequenas coisas boas que acontecem, mesmo diante de uma situação de vida mais difícil. sempre vão ter pequenos elementos, pequenos momentos bons. Aí, a gente pode linkar até com aquilo sobre a cegueira por atenção. Se a gente começar a colocar atenção, a gente vai perceber que existem esses pequenos momentos. E aí, é o exemplo que ele dá de quando encontrar um gato pela rua, pare e o acaricie, fazendo essa representação. Ele fecha o livro com um capítulo de encerramento, que é muito bonito. E ele faz toda uma reflexão em cima de uma caneta que ele ganhou de presente uma vez, e que é uma caneta que tinha luz, então ela escrevia no escuro. E aí, ele denominou essa caneta como a caneta de luz. Mas não vou dar esse spoiler aqui, vale a pena realmente ler toda a mensagem que ele quis passar nesse sentido. Porém, vou ler algumas frases do final que eu separei, pra fechar, então, toda essa conversa que a gente teve hoje aqui sobre o livro. Veio firmemente que a melhor forma de consertar o mundo é consertar a si mesmo, como discutimos na regra 6. Qualquer coisa diferente disso é presunção. Qualquer outra coisa incorre no risco de danos, como consequência da sua ignorância e da falta de habilidade. Mas tudo bem. Há muito o que fazer exatamente onde você está. Afinal, suas falhas pessoais específicas afetam o mundo negativamente. Como podemos construir a nós mesmos como pessoas com quem podemos contar nos melhores e piores momentos? E aí, ele finaliza dizendo, E aí, ele finaliza com a pergunta, o que você escreverá com a sua caneta de luz? Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha sido útil. Afinal, esse é um livro que eu sempre recomendo. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, no box de descrição. Se você achou o vídeo útil, deixa o seu like aqui pra eu saber que esse conteúdo é relevante. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.